Música A primeira semana de mobilidade urbana de Piracicaba ocorreu do dia 17 a 25 de setembro com o objetivo de chamar a atenção e sensibilizar o cidadão para as questões de mobilidade no município. A mobilidade sustentável é um conjunto de medidas que transformam o ir e vir do cidadão que seja de uma forma mais saudável. Tudo o que você estiver ajudando, a saúde do cidadão, a rapidez, o conforto e sobretudo o meio ambiente a gente pode chamar de mobilidade sustentável. A abertura oficial do evento falou sobre as experiências de municípios que têm realizado mudanças para facilitar o deslocamento de seus habitantes e diminuir impactos ambientais. Um exemplo é a cidade de Freiburg, na Alemanha, cujo sistema de transporte prioriza o uso da bicicleta e a integração entre ônibus e caminhada. Música Uma corrida diferente. O desafio intermodal, uma das principais atividades da semana, comparou o tempo gasto por 10 modalidades de transporte para percorrer uma distância de 6 quilômetros entre a Exalc e a Estação da Paulista, na região central de Piracicaba. Gustavo Casoni da Rocha, aluno da Exalc, fez o caminho de ônibus e chegou 1 hora e 9 minutos após a largada. O vencedor do desafio foi um ciclista profissional, com um tempo de 12 minutos e 30 segundos. Em segundo lugar, ficou um ciclista amador que chegou 10 segundos depois. O motociclista chegou somente em sétimo lugar e o carro em seguida. O que a gente vê dos ônibus e o que o pessoal fala é que tem vários problemas de lotação, questão de horários, os trajetos não são muito, não tem uma linha muito lógica, não liga os lugares de uma forma eficiente. Depois de perder o segundo ônibus que deveria pegar, Gustavo fez o trecho final do percurso a pé e foi o penúltimo a encerrar o desafio. Um sinal de que o transporte público em Piracicaba precisa melhorar muito. No dia 21 de setembro, véspera do Dia Mundial Sem Carro, o prefeito, vereadores, secretários e outros gestores municipais foram convidados pela Organização da Semana a deixarem seus carros parados e irem ao trabalho com outro tipo de transporte. Dos 43 convidados, 11 aceitaram. Um deles foi o vereador André Bandeira. Se eu quisesse sair daqui e ir até o ponto de ônibus mais próximo, para mim ir sozinho é um pouco complicado, pela minha deficiência, eu tenho uma dificuldade grande por não ter os movimentos finos das mãos, é difícil para tocar a cadeira na rua, ainda mais nas nossas calçadas tão bem conservadas como a gente tem aqui em Piracicaba. Piracicaba tem um número aproximado, pelo último censo do IBGE, de 45 mil pessoas com alguma deficiência. A estimativa é que 3 a 4% dessa população com alguma deficiência dependa de uma cadeira de rodas. Para a gente ter uma frota de veículos para atender toda essa demanda, seria uma frota muito grande. Ações de educação no trânsito também fizeram parte da semana. A importância de se discutir esse assunto é que sejam evitados acidentes. Eu estou numa cadeira de rodas hoje devido a um acidente de trânsito que eu sofri motivado por um motorista imprudente que cruzou um sinal vermelho e bateu no meu carro. O que gerou para ele? Uma multa de uma dúzia de cestas básicas. E o pior de tudo, a pessoa continua há 15 anos com a carteira de motorista. A gente vê que o Código Nacional de Trânsito é bastante falho nessa questão. Diante da falta de transporte público, acesso aos deficientes físicos, falta de ciclovias e educação no trânsito, surge uma dúvida. Como adaptar a cidade de Piracicaba para que a população possa se deslocar de maneira eficiente, segura e rápida? A gente sempre escuta a população, recebe as informações e é onde a gente traz. No trânsito não é diferente. Nós temos agentes em vários pontos da cidade, como nós estamos fazendo hoje obra na Centenário, ali próximo da Exalc, do Sena, na rotatória dos velhinhos, que era um complicador nosso. Remodelações, nós estamos fazendo ali junto ao clube de campo, que é Renato Wagner com o Armando Salles. Nós estamos fazendo a nova ponte. Essa nova ponte é para desafogar totalmente o trânsito na região, tanto de ida quanto de volta. Mobilidade não se resume apenas em remodelar ruas e avenidas. É preciso incentivar o uso de transporte público e alternativo. A cidade de Piracicaba tem muito o que evoluir. E é através de semanas como essa que a população fica ciente do que precisa ser modificado, para a melhoria do conforto e qualidade de vida de todos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho